Gurizado o negócio é o seguinte, bastidores da saída de Eduardo Cudê. Neste vídeo eu vou te dar a real, eu vou te contar a verdade. A iniciativa partiu do treinador ou a iniciativa partiu da direção do internacional? Que motivos levaram o presidente Alessandro Barcelos a começar a ficar descontente com o trabalho do argentino? Quais nomes estão praticamente descartados e qual treinador começa a ganhar força no bastidor colorado? Te conto tudo isso sobre a mudança na comissão técnica do Inter neste meu vídeo, que é em nome da KTO. A KTO é a minha cada de apostas, não esqueçam, o cupom promocional MENEGAS está valendo para todos vocês uma bonificação de 20% em cima do primeiro depósito. Vai na KTO.com para brincar, para te divertir, joga na responsa, dá uma barbadinha para tirar os pila do sueco. É só jogar contra o Grêmio, é só jogar contra o Inter, que nem eu fiz ontem à noite e forrei o bolso. Foi de tudo que é jeito, placar exato, ambos marcam ou não, primeiro a fazer gol, foi uma festa. O cupom MENEGAS. Este é o cupom que tu não pode abrir mão de colocar na KTO para ter sorte e, quem sabe, para ter um palpite muito bacana. Não esquece, hein? Esse cupom te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. Em nome de KTO, eu roda a vinheta e a seguir eu te conto detalhes. E o bastidor, a real, foi de CUDE a iniciativa de sair ou foi da direção colorada? Vou te contar até como aconteceu isso, como foi a reunião. É compreensível que a direção colorada tente passar a informação de que a saída de Eduardo CUDE foi em comum acordo. Isso não é totalmente fora da realidade. Mas eu faço a analogia para vocês, como se Eduardo CUDE e Alessandro Barcelos se encontrassem no corredor do vestiário e juntos decidissem falar, vamos encerrar por aqui, como uma relação de amizade ou sentimental, de amor, quando se encerra, como se os dois se encontrassem dentro de casa, vamos acabar por aqui. E não é assim que as coisas acontecem, embora até possa ser a vontade dos dois lados, mas sempre alguém toma a iniciativa. E eu já vou te contar como se deu o verdadeiro processo de saída de Eduardo CUDE. Antes, eu olho um pouco para trás e digo para vocês que os dirigentes do Internacional começaram a ficar um pouco mais atentos a esta relação de CUDE com o grupo de jogadores nos últimos dias, a partir de resultados ruins. A derrota para o Atlético Mineiro, ela até é compreensível, mas o empate com o Criciúma, depois o empate com o Lanterna do Campeonato Fluminense no Rio, e agora a derrota para o Vasco. O Inter começou a buscar algumas informações e percebeu que CUDE já não era unanimidade perante o grupo dentro do vestiário. Havia descontentamentos, descontentamentos importantes, que associados a resultados ruins e a uma campanha de primeiro semestre também que não foi nada satisfatória, então o Internacional passou a ter um olhar diferente para Eduardo CUDE. Quando eu falo do primeiro semestre, é o Inter chegando apenas na semifinal do Campeonato Gaúcho, sendo eliminado dentro do Beira Rio pelo Juventude, e fazendo também uma disputa de primeira fase de Copa Sul-Americana contra adversários absolutamente desqualificados e chegando somente à repescagem. É óbvio que a direção do Internacional demorou, retardou para se dar conta disso, também em função das enchentes e da dificuldade que se tinha tanto de treinar quanto de jogar fora do Beira Rio. Por outro lado, também descobri hoje que Eduardo CUDE já tinha um certo descontentamento dentro do Inter. A gente sabe da ciclotimia de Eduardo CUDE, o seu comportamento instável no Inter em 2020, no Atlético Mineiro dois anos atrás, e que se repetiu agora no Internacional, não em 23, mas em 2024. CUDE estava insatisfeito e manifestava isso a pessoas mais próximas, porque passou a considerar que a direção já não o protegia como antes. Ele já não tinha, segundo o entendimento de CUDE, a mesma blindagem pública que tinha tempos atrás. CUDE passou a entender que a direção começou a largá-lo aos poucos, atirando o técnico aos leões. O que talvez até seja uma verdade. O que aconteceu ontem à noite, no estádio Beira Rio, no vestiário, é o seguinte. CUDE se despediu do grupo de jogadores na Reza. Na Reza, após a derrota para o Juventude, CUDE agradeceu o empenho dos atletas e disse que não ficaria, porque não estava conseguindo tirar o máximo do grupo e porque estava percebendo, nos últimos dias, um gigante descontentamento da torcida e, portanto, era hora de sair. Ele deixa a Reza e vai se reunir com os dirigentes colorados. Lá estavam Magrão, o diretor, o presidente, o Barcelos, e o vice de futebol, o Felipe Becker. E ali o CUDE, não em caráter irrevogável, como quem diz eu estou fora, estou saindo, disse o melhor é eu sair agora. É o melhor para o clube, que está acima da minha vontade e também é o melhor para a minha sequência. E a direção do Internacional prontamente concordou. Talvez, inclusive, a direção tomasse esta iniciativa depois do que observou do ambiente do vestiário e pelo que observou dos últimos resultados e, especialmente, por esta derrota contra o Juventude. CUDE, portanto, tomou a iniciativa da ruptura e a direção do Internacional, em momento algum, tentou sensibilizá-lo à permanência. A direção aceitou o pedido de saída de CUDE, que, eu repito, não foi um pedido irrevogável. Eu estou fora, não fico mais. Foi um pedido nesta linha. Eu acho que o melhor é eu sair. É melhor para o clube, talvez seja melhor para mim também ali na frente. Portanto, eu estou saindo e a direção concordou prontamente. Por que a direção concordou também em meio a jogos decisivos contra o Juventude? Além do contexto prévio, que eu coloco a vocês, de análise e de ambiente de vestiário, especialmente o presidente Alessandro Barcelos, entendeu que talvez este seja o fato novo necessário para remobilizar o grupo de jogadores. Aliás, houve uma concordância entre Barcelos, Magrão e Felipe Becker. Foi unânime de que o fato novo pode sacudir o vestiário. Muito dificilmente, quase impossível, que o Inter tenha um treinador contratado para dirigir a equipe no sábado. É bem provável que o interino Pablo Fernandes, que atualmente comandava o Sub-20 e que hoje já começou a trabalhar com os profissionais, dirija o time do Inter em Caxias, sábado à tarde, contra o Juventude e, inclusive, na terça-feira, na Argentina, contra o Rosário Central pela repescagem da Copa Sul-Americana. Esta é uma tendência e o Inter não parece muito preocupado, porque no bastidor, ninguém vai falar publicamente isso, o Inter acredita que a saída de Cudê possa ser um trampolim para remobilizar, fortalecer a ligação dos jogadores e torná-los imbuídos do espírito da classificação. O presidente Marcelos, inclusive, na manifestação ao grupo, disse que é importante, inclusive, para fluxo de caixa, para o aspecto de planejamento do clube, ir adiante na Copa do Brasil. Em torno de 3,5 milhões, o Inter deixará de arrecadar se efetivamente for eliminado pelo Juventude. O nome da vez, e muitos colegas estão trabalhando com esse nome, é o de Roger Machado. Há dois empecilhos. O primeiro deles, a relação do Inter com o Juventude. O Juventude abriu as portas cedendo o Jacone para este momento de Internacional sem beira-rio em algumas partidas. Então, este é um ponto importante. O segundo ponto do próprio Roger, que está empregado, trabalhando no Juventude. É óbvio que tem uma remuneração muito abaixo, muito aquém daquela que o Inter poderia pagar, e é o enfrentamento de sábado. Então, o Inter já sabe que antes de sábado não poderá contar com o Roger Machado. E, se o Roger Machado não conseguir passar pelo Inter, talvez ele fique inviável. Então, há este jogo de xadrez. Como é que o Inter, se o Inter consegue reverter a situação, se classifica e o Inter contrata o treinador do time eliminado. E, se o Roger classifica, larga o Juventude classificado às oitavas da Copa do Brasil. Mas, talvez, seja o cenário mais fácil para que ele saia do Juventude de portas abertas, dizendo, olha, classifiquei vocês, deixo uma posição confortável no Campeonato Brasileiro, mas eu tenho que seguir a minha vida porque o Internacional me oferece um projeto grande e a valorização profissional também acaba contando neste momento. Portanto, Roger é o nome que mais ganha força no bastidor. Cuca, praticamente descartado. Há dirigentes próximos do presidente Barcelos que não gostariam de ver Cuca no beira-rio. O Inter também teme, mas não é o ponto mais importante que pudesse ter uma rejeição das mulheres associadas ao clube por todo o passado de Cuca e o Inter não quer comprar esta bronca agora. Paulo Pesolano, uruguaio, que trabalhou no Cruzeiro e está no futebol espanhol no Valladolid. É um nome que tem aderência, é um nome que agrada alguns dirigentes do Internacional. Não há unanimidade, mas é um nome que foi colocado à mesa. Paulo Pesolano foi um nome citado, assim como o Carpini, ex-juventude, Thiago Carpini e que agora está na Vitória. É um nome colocado à mesa, mas eu não vou dizer para vocês que a tendência mais forte é Roger Machado. O desejo da direção do Internacional seria a contratação de um técnico medalhão, de um treinador que desembarcasse aqui, como disse o presidente Marcelos, na coletiva de ontem, um treinador à altura dos investimentos do time. Esse seria o desejo, mas é quase inviável que o Inter consiga agora trazer um nome deste porte. Por isso o Roger ganha força. E um nome que não chega a estar totalmente descartado, mas é deixado bem de lado e não agrada dirigentes do alto escalão colorado é o de Fernando Diniz, o Dinizismo, ex-técnico do Fluminense, que é o atual campeão da América e que a gente sabe agrada a muitos setores ou da imprensa ou da torcida colorada. Eu acho que seria um péssimo nome para o Internacional neste momento, ainda que respeite a trajetória vencedora que ele fez dirigindo o Flu ano passado na Libertadores, mas acho que não tem o perfil para trabalhar no Internacional no meio de temporada e eu não sou fã, eu não sou dinizista, não acho que ele seja um grande treinador, mas reconheço que ele tem qualidades. Um outro nome que também surgiu com menos força, mas foi lembrado, é o de Rogério Sene, mas não é um nome nem que foi à frente e que também não está descartado. A prioridade é o técnico do Juventude, Roger Machado. Todo mundo inscrito no meu canal ativando as notificações ali no sininho valendo o like de vocês, o vídeo é para a KTO, a KTO é a minha casa de apostas, vai na KTO só para brincar, para te divertir, não esquece o cupom MENEGAS. Este cupom te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. Feitoria, gurizada. Valeu, um abraço.